Teve um tempo que a diretoria da Petrobras, não era o seu tempo não, Zé Sérgio, achava que era o Brasil que pertencia a Petrobras. Não era a Petrobras que pertencia ao Brasil. A ponto de ter presidente que falava, a Petrobras é uma caixa preta, ninguém sabe o que acontece lá dentro. No nosso governo ela é uma caixa branca. E transparente. Nem tão assim, mas é transparente. A gente sabe o que acontece lá dentro e a gente decide muitas das coisas que ela vai fazer.